Eu vou fazer o tutorial desse pega lápis para o seu lápis, para a sua lapiseira ou para a sua caneta. No caso, eu fiz para o meu lápis e vou fazer outro para a minha lapiseira. Você vai precisar do seu TA, do seu lápis, da sua lapiseira, da sua caneta ou de alguma coisa que você usa para escrever na escola ou em casa mesmo. De elásticos da cor que você quiser. Eu não vou descrever quantos, você só vai pegando, vai separando e da agulha. Enfim, você vai precisar pegar o seu TA e você vai colocar esse formato nele assim, ó. Vai tirar o do meio e vai deixar só dois aqui. Aí depois que você deixou esses dois, você vai pegar a primeira cor que você vai estar usando aí na sua casa. Ou você pode fazer aqui ou aqui. Eu acho melhor fazer aqui porque você não confunde. Aí você vai fazer um oito, normalzinho. Assim. Aí você vai pegar... Vai cruzar aqui e aqui. Novamente. Fazendo o oitinho. Aí faz novamente esse oito. E de novo. São quatro vezes. Aí você vai abaixar assim, para ter espaço que a gente vai precisar. Vai pôr a segunda cor que você vai usar agora. Você não vai usar o oito. Não se confunda. Se você pôr o oito, não vai dar certo. Então o oito é só no início. A partir de agora, vai ser só assim, normal. Já eu ia colocar errado. E por último, você vem e volta um aqui. Aí depois de dar esse formato aqui, confere aí se o seu está com esse formato. Você vai vir aqui embaixo, pegar o azul ou a cor que você esteja usando na sua casa. No caso, a minha primeira cor foi o azul. Você vai pegar essa cor com a sua agulha, que pode ser a do kit, pode ser uma pinça, o que você quiser. Eu vou usar essa daqui. E você vai pegar e passar para cá. Peguei o meu, que estava um pouquinho difícil de pegar e pronto. Você vai fazer assim, passando para a casinha onde ele está. Aí a gente pega a próxima. Pera aí, deixa eu pegar duas aqui. Faz a mesma coisa, passando assim, ó. Dando esse formatinho aqui. Aí você faz a mesma coisa nos outros dois que sobraram. Após você ter feito aquele processo e ficar assim, você vai abaixar, que nós vamos necessitar de espaço. Vai pegar a próxima cor que você vai usar e fazer a mesma coisa. Eu vou só repetir para vocês entenderem bem. Opa, fugiu aqui. Aí você vai, faz isso. Eu vou, como eu disse, né, eu vou fazer novamente, para não dar dúvida, caso vocês, opa, não tenham entendido muito bem. Vai estar esse formato, quando você já tiver feito o primeiro. Aí você vai vir aqui, vai pegar o amarelo, no caso, e vai passar para o meio. Bem aqui que você vai passar, viu? Aí você vira o seu tear, ou a sua base de plástico, e passa aqui, e aí vem aí no outro, e passa. Aí você abaixa e vai repetindo esse processo até chegar do tamanho que você quer. Olha, já vai começando a ficar uma teia de aranha. Quanto mais você vai fazendo, mais vai ficando uma teia de aranha até ficar lindo assim. Agora eu vou usar a rosa. Mas você vai usar qual que você quiser. Se você quiser, pode fazer um igual. Então, eu vou fazer aqui. Só mais uma vez, vocês vão acompanhar. Só mais uma vez, para não ficar muito cansativo de ver esse vídeo. Desculpa aí, gente. Eu não sei se você já me desculpei antes que eu esqueci, mas é porque eu tô meio ruimzinha. Pronto. Fica assim. Aí você vai repetir a mesma coisa. Até ficar do tamanho que você quiser. Você pode fazer o lápis todo. Do tamanho do seu lápis todo. Ou para lapiseiro, ou para coisa que você for escrever. Mas, particularmente, eu não gosto. Porque quando você aponta o lápis, vai sair. Então, não vai ter muita graça que você vai ter que pegar o seu pega-lápis e ir colocando ele para cima. E assim ele vai se desfazendo, vai ficando feio. Então, não é bom fazer o lápis todo. E também que gasta muitos elásticos e não vai ter muita utilidade. Mas, aí você que escolhe. Assim que vai estar ficando. Agora, eu vou repetir o processo aqui e volto para vocês verem como ficou. Olha como a gente tá ficando. Olha a teia de aranha total. Tá começando a crescer. Ainda tá bem pequenininho. E agora, eu vou passar o vermelho. Eu vou escolher agora a cor roxa. Vocês vão escolher a cor que você quiser, né? Aqui, gente. E agora, pega os de baixo. Deixa eu arrumar o roxinho aqui, gente, que ele coisou. Eu sei que aquele lá de baixo era vermelho e achei que isso era laranja. Mas eu fui ver. Eram iguais as cores. Então, eu não faço ideia de qual cor escolher. Eu acho que eu vou pegar... Um branquinho, né? Para variar. Vou pegar o branquinho. Aí agora, volta. Ah, fugiu. Tô aqui logo de uma vez. Gente, talvez eu não edite esse vídeo. Porque eu tô com preguiça. Tá, então... É isso, né? Aê, consegui. Pronto, passei. Passei. Virando o teatro. Peraí, peraí. Aqui. Passei. Passei. E agora, deixa eu pegar daqui. Passei o... Agora, deixa eu passar o outro. Passei. Agora, vou usar minha última cor para passar o branco. Quando você chegar nessa última cor, que no meu caso vai ser laranja. Eu vou pôr o laranja. Deixa eu abaixar aqui. Eu vou precisar de espaço. Vou pôr o laranja aqui. Vou pôr um laranja em todo lugar. Então, agora, vou pôr o laranja em todo lugar. Então, agora vem a parte mais complicada. Você vai pegar com muito cuidado na sua agulha. Vai pôr as quatro aqui dentro. Vai fazendo isso. Assim, ó. Vai tirando com cuidado. Para não cair, né? Para não sair. Se sair, você vai ter que recorrer com tudo novamente. Ó, aqui já está querendo escapar. Mas não vai. Aí, depois vai ficar assim, né? Já pronto. Você vai pegar sua lapiseira. O que você vai fazer. Aí, você vai entrar aqui dentro. Ó, vai empurrar. Para cá. Dentro. Até chegar naquela parte lá da agulha. Essa parte é um pouco difícil. Talvez não entre. Se for uma lapiseira. Lapiseira ignorante. Entrou. Aí, eu passo para cá. Todas as suas partes. Você passa para cá. Cuidado. É bem difícil. Mas... Opa, fugiu. Colocou tudo. Retira a agulha e pronto. Está pronto. Bom, espero que tenha gostado. Beijos. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.